Seguro, bebe de ti, bebe de ti Seguro, se me deixa ir Seguro, escuro, bebe de ti Que, 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 que porro, se me deixa ir Seguro, bebe de ti, bebe de ti Sou de mar, trago luz celestial Sou rei das horas, samurai sensorial Seguro, bebe de sacas, paz eia Pachona só, sou de mar, como morre Sou de mar, sempre vim, só bros nelas, meu Sou em paz, óbvio, que desce Pachona só, sou de mar, como morre Pachona só, sou de mar, como morre Sou de mar Corazón, no, no, no pasa nada E ti, que paso, que pasa, pasa nada Como, que paso, no, no se pasa todo E ti, que, 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 que pasas, pasa nada Pasa nada